André Filipe, André Filipe, isto é o nome da filha da filha? Olha, isto não é uma situação muito complicada, porque eu aproveitando o sabato de estar a falar e dizer que as pedras já estavam ali há duas semanas, que tinha sido eventualmente a abó da Dafia a colocar, que se tivesse que tirar, que iria tirar. Eu aproveito para avisar ao grupo todo, todo. Não, ele já, eu só queria avisar para a semana. Deixa-me, por favor, aproveito mesmo para dizer aqui ao grupo todo, estejamos aqui, mais um, mais dois, mais três, seja um ano, ninguém toca nas pedras. Ai, não tocam. Ninguém toca. Ai, não tocam. Mas ninguém toca nas pedras dos nomes dos meus filhos. André Filipe, ajuda-me, por favor. Ai, não toco. Oh, meu rei, tu não me digas isso. Vou continuar. Quer dizer, isso é o programa terminar, não se pode tirar as pedras? Olha, eu saí da minha casa e ficaram lá coisas escritas depois, quem eventualmente sou a casa abaixo para construir, outro é que arrumou as pedras. Ajudem-me, André Filipe, entre em comunicação comigo, por favor, que estas pessoas terão noção. Ai, paciência. Bernardina, quer... Eu quero continuar, sim. Pronto. Oh, Bosco, posso só ir lá fora tirar umas pedras? Tens muita graça. Isto é de uma pessoa mal educada. É de uma pessoa mal educada. Uma pessoa mal educada, uma pessoa mal formada, sem noção do que diz. Oh, Sabate, desculpa lá. Oh, Sabate. Continua. Ó pá, deixa a terra, meu. Tu tens que ir a 30 e talares. Não, tenho 15. Sabate, deixa a terra, meu. Eu continuo-vos a pedir no fundo do coração. Por favor, não mexam nunca nas pedras dos meus filhos. Está bem? Isso é o nosso programa já aconteceu. Temos que tirar todas. Ah, mas isso é a coisa. Se houver ordens superiores que me peçam assim. Bernardina, por favor, retire as pedras. Filho, tens que ir na realidade. Não és ainda. Podes vir um dia a ser. É tudo por agora. Continuando. Eu, a minha nomeação foi por eles mesmo, só por esta situação que aconteceu. Olha, não é por eles. Até porque... Tinhas que nomear só a mim, não a Joana. Porquê é que o englobaste a Joana? Se a Joana não me envolve. Eu já vou explicar. Se me deixares falar... Eu deixo-te. Pronto, estás-te a transformar num Pedro. Veja lá, se isso duplica. Mas eu estou aqui a defender o Pedro. Eu vou defender o Pedro até ao fim. Nem que eu vá embora para a semana. Olha, 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 olha. Nem que eu vá embora para a semana. Pronto, obriga. Eu nomeei-os derivada a esta situação. Um abraço, Pedro. Porque eu tenho filhos e se há coisa que eu sempre tiro na minha cabeça é sempre que venho para programas não puxo assuntos que tenham a ver nem com pais, nem com avós, nem com tios, nem com filhos. Não se toca, nem se brinca com os nomes que estão lá fora porque eles basicamente sofrem mais do que nós aqui dentro com tudo que se passa lá para fora. E nomeei o Sabato por causa da brincadeira. Era para nomear o Pedro também, porque ele jurou aqui, o Cláudio Dali perguntou-lhe, ó Pedro, juras mesmo que não foste tu? E ele jurou. E pá, e para mim quem jura tem uma palavra só. E eventualmente, como o Pedro já cá não estava, a minha segunda votação foi para a Joana, porque eu vi entre ela e a Sofia uma aproximação muito grande esta semana. Confesso que até tive um pouco de ciúmes. Não te rias. Estou a abrir o meu coração contigo. Estou a abrir o meu coração contigo. Estou a ficar a saber. Se quer saber, fica já a saber. Está a abrir o jogo. Já a descer-se. Já a descer-se. E de facto, costuma-se dizer que é ladrão quem faz o assalto e quem também fica no carro à espera do assaltante para depois arrancar. Não, mas neste caso, na primeira para a prisão, a X-9 é morta. Ela caiu no azar de vir fumar e eventualmente apanhou os ladrões mesmo a fazer o assalto. O que ela poderia fazer, se realmente estava a ter uma aproximação tão grande da Sofia, que foi o que eu vi, não custava nada ter dado o toque. Porque a Sofia realmente perguntou... Oh, Bibi, foi uma simples brincadeira, Bibi. Oh, pá, oh, Sabat, mas é uma brincadeira para ti porque não tens filhos. E se calhar ainda não sentes isso. Imagina o que é eu dois para amanhã arranjar uma brincadeira com o teu gato rock e com quem tanto tu sofrestes e passaste mal, man. Diz-me, gostavas?